Vamos falar aqui de política de eleições 2020, pois a Pucarana pode ter aí 180 candidatos a vereador e 5 candidatos a prefeito. Quem tem as informações é o colunista político do site TN Online, o Curisco. Boa tarde, Curisco. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Pucarana. É, Silvia, é muita gente querendo ser candidato. No Brasil, nós temos 5.570 municípios. O TSE acredita que teremos cerca de 700 mil candidatos no Brasil. 700 mil candidatos no Brasil para vereador e para prefeito. Aqui em Pucarana não fica muito longe também não, Silvia. Teremos cerca de 180 candidatos a vereador. É muita gente. São 17 por um se fosse vestibular. Para prefeito, aqui em Pucarana, já temos 5 candidatos. Júnior da Pemac, André Romaiol, Carolina Schaipelini, Rodolfo Mota e Laércio Luz pelo PT. Esse último ele está definindo ainda. Uma coisa é certa. No dia 15 de novembro, teremos que ir para a UNA, com pandemia ou sem pandemia, cumprir a nossa obrigação. Um abraço, Silvia. Muito obrigada, Viu Curisco, pelas suas informações. E o Grupo Tribuna do Norte vai continuar acompanhando todo o desenrolar das eleições 2020.